Daniela Pérez, filha da escritora Glória Pérez, tinha apenas 22 anos e era uma estrela em ascensão na teledramaturgia da Rede Globo. Na novela de Corpo e Alma, escrita pela mãe, Daniela, no papel de Yasmin, fazia parte de um triângulo amoroso que envolvia Guilherme de Pádua no papel de Bira. Essa história tinha tudo para ser mais um folhetim de sucesso, até que ficção e realidade se confundiram e Guilherme Bira matou Daniela Yasmin. Talvez seja difícil para os mais jovens entenderem isso, mas o assassinato de Daniela Pérez realmente comoveu todo o país. Nos últimos dias de 1992, o crime ofuscou até mesmo a renúncia do presidente Fernando Collor de Mello. Trinta anos mais tarde, o caso é reconstituído na série Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, sucesso de público na HBO Max, e tema deste episódio do Quarentena Cult. Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Paulo Pozonoff Jr., e Bruna Komarcheski. Esse é o Quarentena Cult. Tudo bem, amigos? Tudo bom? Tudo bem? Você viu, Sabag? Eu caprichei no lugar comum ali, né? Ficção e realidade. Mistura ficção e realidade. E aí, pôs os nomes dos atores junto com os personagens. Isso. Paulo Pozonoff Jr. Homenagem a contigo, a saudosa contigo. Paulo Pozonoff Jr. queria ter sido novelista, escritor de novelas. Eu queria? Queria, queria. Tem talento para isso, pelo menos, né? Mas é cronista, é perto. O maior traumaturgo desse país é François Nascimento. O maior... O que? Traumaturgo? Traumaturgo. Traumaturgo Ferreira. Traumaturgo Ferreira. Traumaturgo. Posso começar? É, o Traumaturgo só. Eu sei que é dramaturgo, viu, gente? Para ninguém ficar me xingando de boa. É só o jeito que o François fala de si mesmo. Sabe nada. Ele acabou de aprender, inclusive. Mas quem quiser ler uma boa novela, procure o François Nascimento, Twitter, novela, e vai ler uma novela de primeira. Depois o Jônio sai daqui e vai lá falar para o François, oh, eu citei você lá no podcast. Vou até tomar um aperolzinho aqui agora e vou... Posso começar? Pode começar, Paulo, só... Eu gosto... Escuta, antes de passar a bola inteira para você, assim, é que eu acho curioso que muita gente pergunta depois nos comentários, ah, onde é que está esse filme ou essa série que vocês estão discutindo e tal? É claro, a gente fala aqui por mais de uma hora, às vezes a pessoa perdeu. Então, essa série do Crime Brutal está na HBO Max, exclusivamente na HBO Max. Está fazendo bastante sucesso, né? Mas está lá. E aí, Paulo, então... É até um dado interessante, né? Porque todo mundo esperava que uma série desse tipo estivesse... A Globo recusou, a Globo não quis. A Globo recusou? Eu não sabia. É, porque eu acho que é um tema muito sensível para eles, né? Talvez, não sei se... Mas foi recusado pela Globo e o... Mas a HBO pegou a série. E aí já se tornou a série mais assistida na história da HBO Max no Brasil. E é interessante que eu vi um post patrocinado hoje, ontem, está aparecendo direto para mim, e muita gente dizendo que assinou para assistir. Assinei, baixei o aplicativo. O Jorge falou que é o mais assistido? É o mais assistido da história da HBO Max no Brasil. Serviço que também não é tão antigo assim. Paulo, faça... Explique para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, o que ele pode esperar, quem ainda não assistiu essa série. É, o que eu pedi para ser o primeiro a falar, porque até escrevi hoje, a gente está gravando quarta-feira, né? Publicuei na Gazeta do Povo. Procure lá, você que é assinante, é exclusivo para a série. Procure lá, não. Vai estar um link aqui no texto. Isso, também. Mas é só para assinante. Então, quem é assinante vai ter acesso. Só assinante. E eu pedi para falar antes, porque até estava comentando aqui antes de começar a gravação, que eu publiquei esse texto hoje, sete da manhã, e eu meio que me arrependi de uma coisa do texto, né? Porque eu começo o texto dizendo, até comentando com a minha mulher, falou assim, logo depois que a gente terminou de ver os cinco episódios, a gente maratonou esse negócio, acho que é domingo. e ela falou assim, nossa, mas por que a gente passou cinco horas assistindo a essa série, né? Porque são episódios de mais ou menos ali, é 40 minutos, o último é um pouco maior e tal. Dá mais ou menos umas cinco horas. E na hora, né? Primeiro eu lembrei, amaldiçoei o Josias Teófilo e o Ian Maldonado, que já estiveram aqui no Quarentena Cult, porque eles que estavam recomendando, e foi por isso que eu assisti. Mas logo em seguida eu lembrei também de uma... Eu não lembro de quem era a piada, mas que falava, estava tirando sarro daquele especial do Michael Jackson, e não sei se vocês viram lá, é um documentário, acho que em dois episódios, eu esqueci o nome agora, para variar. E ele falava, o comediante, que... Nossa, que absurdo, né? Você fica duas horas lá assistindo a história de abuso sexual de crianças. Então é uma coisa meio doentia realmente. E isso me incomodou bastante. E por isso que eu escrevi na Gazeta do Povo, que eu achava que era perda de tempo. Só que das sete horas da manhã até agora, eu mudei de opinião sobre isso, sobre ser perda de tempo. O restante continuou a mesma coisa. Porque eu comecei a pensar muita coisa a partir dessa série. Eu comecei a ter uma leitura, sei lá, metafísica de um monte de coisa, por causa da série. Eu sei que é uma coisa bem improvável. Não é o objetivo da série isso. É uma série muito simples, que reconstitui um crime, né? A partir do olhar sempre da vítima. Não existe aquela preocupação com objetividade jornalística. Conta o caso só para o espectador que não está familiarizado com essa história. Porque a nossa geração lembra bem. A Bruna é um pouco mais nova, claro. Eu não sei o quanto ela foi afetada pela história na época. Para nós aqui, a gente vivenciou isso muito na época. Então é uma história que todo mundo da nossa geração tem muito na ponta da língua. Qual que é a historinha que... Eu estava até pensando hoje, falando nisso, Sabag, que eu tinha cinco anos quando aconteceu. Só que se arrastou muito o caso, né? O julgamento foi acontecer, eu já tinha dez. Então é algo que está mesmo no imaginário. E eu assisti por causa disso. Porque eu lembrei e falei, ah, o caso... A história é aquilo que eu escrevi ali na descrição, né? Novela da Globo, novela das oito. Maior sucesso ali, né? E era uma época em que as novelas tinham um alcance muito maior. Tinha uma apresentação muito maior na sociedade. A Daniela Pérez fazia... Ela era ali, já começava a ser chamada até de namoradinha do Brasil. É um posto que era muito cobiçado pelas mocinhas das novelas. E ela fazia muito sucesso ali no papel da Yasmin. Eu não lembro dessa novela, para ser bem sincero. Mas enfim, eu acho que isso também fica claro na série documental. E esse personagem tinha ali, vivia um romance com o personagem do Guilherme de Pádua, que era o tal do Bira. E tudo ia muito bem. Aquela trama folhetinesca, sucesso, capas de revista. Eu lembro disso, porque a minha mãe assinava contigo na época. Não é nenhum problema falar isso. Então eu lembro que eu acompanhava bastante isso. Fazia muito sucesso, né? E daí, de repente, Daniela Pérez desaparece e é encontrada morta. E muito rapidamente, né? Isso é uma coisa que, eu acho que é uma das falhas até do documentário, ele não dá essa noção da rapidez, como os fatos se sucederam muito rápido. Acho que no mesmo dia, ou no dia seguinte, né? Ou dois dias depois, no máximo, já sabia-se, já tinha a confissão do Guilherme de Pádua. Então, aí, por isso que eu escrevi ali, usando um clichê, que a ficção e a realidade se misturaram. A polícia rapidamente juntou evidências suficientes para prender o Guilherme de Pádua e ele já confessou, né? É, não eram muito brilhantes, né? A série documental deixa isso muito claro que, assim, deixaram rastro... Peraí, peraí, peraí. Você vai falar que a polícia civil brasileira não era brilhante? Não, não, não. De crime é bastante baixa. Mas aí, o que eu estava dizendo? Que eu comecei a ter um monte de leitura mais metafísica, né? Eu anotei aqui... Pô, será que a gente acredita no nosso sistema de justiça? Será que a gente acredita em arrependimento? Será que a gente acredita em perdão? Está circulando aí um vídeo com o pedido de perdão do Guilherme de Pádua. E, por fim, que pra mim é a parte que mais pegou nessa série, será que a gente acredita em redenção? Eu acredito. E outras coisas que eu escrevi no texto, que eu tenho pra falar sobre a série, bem, eu acho que como produto jornalístico ela deixa a desejar, eles optaram por não escutar o assassino lá, confesso, Guilherme de Pádua. A Paula Tomás mudou de nome, não quer contato nenhum com a imprensa, mas ele parece que se prontificou a falar e foi uma opção dos produtores não dar voz a ele, temendo, pelo que eu li, inclusive, temendo que ele fosse insistir. Esse caso tem algumas nuances, por exemplo, se havia um caso extraconjugal... Isso eu acho que é um detalhe importante da sinopse. O Guilherme de Pádua, que era quem contracenava com a Daniela Pérez, ele foi preso imediatamente, e logo depois a, então, mulher de ele, a Paula Tomás, foi implicada no caso também. E acabou sendo condenada também, pela morte da Daniela. E, bem, aí lá no meu texto eu falo isso, desse aspecto jornalístico, acho que a gente pode discutir isso aqui, tem um aspecto ali de mostrar personalidades, que esse tipo de documentário, eu já vi outros documentários, True Crime, né? E eles buscam ali tentar entender a personalidade dessas pessoas envolvidas. Até aquele que a gente viu aqui do Tiger, até o Tiger King tinha essa preocupação ali, de um jeito mais caricato, mas tinha. Eu senti falta disso. Achei muito maniqueísta o documentário. Óbvio que eu sei que a gente tem um criminoso, assassino, confesso, uma vítima. Isso tudo é muito claro. Mas eu acho que não existe nenhuma preocupação em mostrar... Assim, qualquer lado... Parece... 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 Nossa, agora eu falei muito intelectualóide, mas tudo bem. E o que mais que escrevo no texto? Ah, sim. Isso é um negócio que eu acho que é importante, porque depois de assistir cinco episódios, eu assisti com o espectador, talvez eu fiquei, com essa impressão de que esse mundo da teledramaturgia global é um mundo... Era um paraíso imaculado, né? Habitado por seres ali quase angelicais, dedicados à arte. Aí aparece sempre a Cláudia Raia. Cláudia Raia tem esse discurso sempre, né? Eu lembro que uma hora, até no documentário, ela fala, ah, o bailarino jamais perderia um ensaio. Umas coisas assim, aqueles exageros de Cláudia Raia. Mas, é... E não se aprofunda também nesse ambiente, que é um ambiente... Eu não estou aqui, deixar em toda... Com todas as palavras bem claras. Eu não estou procurando nenhum tipo de justificativa para um crime que realmente é brutal, é uma coisa abjeta. Não estou buscando amenizar nada disso. Mas, o ambiente ali não é puro como a série documental tenta mostrar. O que mais que eu tenho para falar aqui? É isso, acho que... A psicopatia também que você abordou, né? Ah, é. Psicopata, o documentário, a série, ela usa isso o tempo todo, né? Todos os episódios, muita gente tem até uma... Eu não vou lembrar o cara, quem é a pessoa, na verdade, o crédito da pessoa. Mas ela fala que... Ah, eu acho que ela é psicóloga. E ela fala, ah, esse psicopata é do Guilherme de Padua, mas eu não examinei. Ela não é autora daquele livro? É uma opção aí dos produtores que eu não gostei muito disso. E uma coisa que eu até escrevi no meu texto da Rezinha do Povo, que eu joguei um texto anterior fora, e é verdade, porque uma coisa que me incomodou muito foi essa ideia de que as pessoas não podem se redimir. Eu não sei se podem, eu estou pensando muito sobre isso, já falei que foram as reflexões metafísicas, mas eu acho que a série documental mostra muito isso. Ah, o Guilherme de Padua e Paula Tomás foram assassinos, continuarão assassinos, deveriam ter ficado mais tempo na cadeia, e eu acho que existe um discurso ali subjacente de que não tem perdão e que deveriam apodrecer na cadeia. Aí eu não sei se o espectador defende prisão perpétua, pena de morte, mas eu acho que, para mim, esse é o ponto nevrálgico, assim, da série. Ó, ponto nevrálgico, outro lugar comum. Porque esse desejo de vingança, e hoje também ali no Twitter muita gente reagiu a isso, a minha postagem, a postagem do meu texto, dizendo que a pessoa devia apodrecer na cadeia, eu não acredito na ressocialização e tal. Eu acho que até seria compreensível, eu acho errado, mas acho que seria compreensível se eles não tivessem passado por todo o julgamento, foram condenados. Sim, as penas são brandas. Sim, a Bruna vai poder falar mais sobre isso, porque ela fez uma matéria muito boa na Gazeta do Povo a respeito disso também. Mas, enfim, o fato é que, passados 30 anos, esses dois assassinos refizeram a vida. Um deles é pastor, a outra se casou, teve mais dois filhos, procura viver uma vida lá reclusa, fora dos holofotes. Até tem uma cena no episódio final, que é o Larry Johnson, aquele que tem a pinta, ele fala, pô, você está no shopping, tem uma assassina ao seu lado. Mas, e aí? Se não for assim, se a gente não acreditar que as pessoas possam ser condenadas, cumprir pena e, de repente... Não, não é o Larry Johnson, é o próprio Gazola, viu? É o Gazola. Ah, é, então. E aí, enfim, aí eu acho que isso que mexe com questões que eu acho que são um pouco mais profundas do que o crime em si, e é por isso que eu me arrependi de ter dito que foi perda de tempo. No final das contas, eu acho que não foi muito perda de tempo, não. Mas, Paulo, assim, acho que não foi perda de tempo, mas eu acredito que foi realmente muito longa a série. Quando eu fui assistir, tinha dois episódios disponíveis só. E como eu lembrei da infância, o caso que estava no Imaginário, eu falei, ah, vou assistir aqui. E depois estrearam mais três. E eu achei que não tinha material para tanto episódio, assim, eles arrastaram bastante mesmo. E vai angustiando, porque... Não tem nenhuma revelação. É, e aí vai angustiando, porque é bem isso que você disse, qual foi o objetivo? Porque também fazendo essa reflexão metafísica do objetivo, né? Primeiro, parece que eles quiseram tirar a ideia ali de que eles tiveram um caso, né? De que a Daniela teve um caso com o Guilherme, né? E ficou muito, na época, isso tinha capas de revistas, que os dois estavam juntos das cenas da novela. E a Glória fala em alguns episódios, né? Isso aqui é pior, é matar a vítima de novo, né? Matar a pessoa de novo, é colocar ela aqui como se isso fosse um romance e tudo mais. Mas, por outro lado, também eu fiquei pensando se foi mesmo um desejo de pacificar a memória dela. Ah, a gente quer que ela descanse em paz. Mas será mesmo? Porque pareceu uma coisa tão mais para o desejo da vingança, tão, tipo, não foi pago, né? Não foi satisfeito suficientemente isso aqui. E eu fiquei pensando, tá, mesmo que ele tivesse ficado 30 anos preso, ele estaria saindo agora. Eles iam dizer, tem um criminoso solto, né? Então, nunca ia ser o suficiente mesmo. Tem uma fala da Glória no fim, né, no último episódio que ela fala. Tem um futuro esperando por eles e a vítima não tem mais futuro nenhum. Assim, ela tem razão com o que ela diz. Apesar de, enfim, eu achava uma frase o tanto quanto sentimental. Ela tem razão, ela perdeu uma filha. Olha o tamanho dessa dor, né? Mas o fato é que, assim, a gente não... Leis existem justamente para isso, para conter o nosso instinto de vingança. Eu acho que é um instinto também muito natural, mas a gente deixar de escambar para isso... Mas aí eu quero... Não quero não cortar o raciocínio da Bruna, mas eu quero fazer um parêntese, uma provocação a vocês. Eu acho que o que se fala ali desse sentimento de injustiça não é tanto em relação à lei do tipo a lei não deveria ser cumprida, e sim ao fato de haver um afrouxamento, um abrandamento da lei no que diz respeito a crimes hediondos que permite que alguém que seja um assassino confesso ou que tenha sido condenado pela justiça, ainda que não tenha confessado, a uma pena original lá de 18, 19 anos, tenha passado tão pouco tempo na cadeia. Isso é uma característica da legislação. Ela permite isso. O preso por bom comportamento cumpriu um terço da pena e sai. É legal, não se questiona a legalidade do processo. Agora, justiça você faz... Porque um caso desse é paradigmático, né? Porque você está falando do sentimento da família da vítima, né? A justiça você faz em nome da vítima. Quando que você obtém esse sentimento de justiça? Quando você percebe que houve uma equiparação. se dá para entender que a família da vítima não se sentiu equiparada, é porque parece que tem algum problema, né? Não, sim. Esse é um sentimento que está na conta... Acho que todos os espectadores aqui, acho que a gente também, né? A gente tem essa impressão realmente de que justiça no Brasil, para a pessoa ficar 30 anos presa, que é o máximo lá, é um negócio muito específico, né? Muito... Mas até tem uma explicação técnica para isso que eu acho que o documentário dá, só que eles passam muito por cima, que é a coisa que, antigamente, se a pessoa fosse condenada a mais de 20 anos de cadeia, imediatamente ela tinha direito a um novo julgamento. Então, por isso, as pessoas eram condenadas, como acho que foi o caso, a 19 anos e 8 meses de cadeia, e não mais de 20, porque tinha esse recurso. Então, assim, são meandros dessa lei. Acho que por isso que a discussão acaba sendo muito mais profunda. Porque, assim, por que o nosso ordenamento jurídico pressupõe que as pessoas são capazes de se ressocializarem num período tão curto de tempo? Aí acho que a discussão fica um pouco mais profunda nesse sentido. Mas, assim, o documentário passa meio batido por isso, né? Ele apela muito mais a esse sentimento de injustiça que, novamente, é um sentimento que é absolutamente compreensível. Qualquer pessoa teria se acontecesse com um familiar, com certeza. Não, e acho que é interessante destacar também nesse sentido a questão da própria mudança na legislação a partir desse caso, né? Porque a Glória com a outra mãe, que eu esqueci o nome da mãe agora, mas daquela menina Miriam, que foi sequestrada e morta. Nossa, horrível aquilo. Horrível o caso, né? Uma criança que atearam fogo nela viva, e aí ela se juntou com essa mãe para colher assinaturas, e eles conseguiram um milhão e trezentas mil assinaturas para transformar homicídio em crime hediondo. Foi o primeiro projeto de lei de origem popular do Brasil, né? Isso. E que depois foi considerado inconstitucional pelo STF, né? Exato, em 2006. Então, isso foi incorporado à lei de crime hediondo e homicídio qualificado passou a ser considerado um crime hediondo e o que acontecia? Não existia mais essa progressão, né? Essa mudança de regime para o semiaberto. foi condenado a 19 anos, vai cumprir 19 anos em regime fechado. O que não retroagia, claro, para o caso do Guilherme, né? Não tinha um interesse nesse sentido de retroação ali, mas que, que mesmo assim, em 2006, né? Foi considerado inconstitucional e aí a lei não não existe mais. Bem, eu vou, então eu vou falar um pouco. Eu acho que esse caso mostra muito bem como é um assassinato, você acompanha ali aquelas cinco horas, um assassinato é uma coisa que é extremamente destruidora. A prima da Daniela fala, naquele dia a minha tia morreu, a Daniela, a Guária Pérez, meu pai morreu, né? O tio da Daniela Pérez, o médico que vai lá e vê o corpo, eu acho que é um dos primeiros ali a ver o corpo. E você passa aqueles, você vê todos aqueles anos, o julgamento, ou a questão de você ter a tua vida interrompida, porque a tua vida não anda enquanto aquilo lá não é resolvido, né? Sem contar que a dor de perder uma filha de 22 anos, como vocês já citaram, Fala que tinha todo o futuro pela frente. E no Brasil a gente tem, por ano, aí mais de 60 mil assassinatos. A gente está lidando com uma coisa que não é... É uma diminuída. Seja, seja, que é muita coisa. O tempo que eu passei em Montreal, no Canadá, que é uma cidade do tamanho de Curitiba, o primeiro assassinato da cidade tinha acontecido em junho. Primeiro. Uma cidade que é do tamanho de Curitiba. Curitiba já chegou a ter, em tempos mais violentos, não faz muito tempo, cerca de 38 assassinatos no fim de semana. Coisa assim de Baixada Fluminense, que a gente fala, que a gente trata como normal no Brasil, porque se banalizou o crime. eu acho que a maior reflexão que eu tiro disso, desse documentário, é isso, que a gente banalizou a situação que o Brasil vive, que devia ser a coisa que seria mais, num primeiro momento, combatida no Brasil, que é a questão da impunidade. Por que tem tanto crime no Brasil? que a população do Brasil é pior que a população da Suécia, é pior que a população do Nepal, que é um país que também criminalidade é baixa? Não, não é. O que mora aqui é ser humano, igual tem nos outros países. O que acontece no Brasil é a impunidade. Impunidade é uma coisa que estimula o crime. Você tem todos os incentivos para criminalidade, seja para cometer um pequeno assalto, seja esse pequeno assalto evoluiu para outra coisa, outra coisa, e você pensa, tem a Daniela Pérez, morta, que eu considero dois psicopatas, porque ali, a fulana fala assim, examinar. Cara, não precisa examinar. Aquilo que eles fizeram, todas as motivações, tudo. Ali não tem nada que não seja uma obra de psicopata. Nada. Nada que não seja. coisa de psicopata. É impossível que aquilo ali seja feito para uma pessoa num momento de desespero, num momento de fúria, num momento de raiva, aquilo ali premeditado, tudo. Enfim, outra coisa, as pessoas têm, claro, a gente tem um sistema e a gente acredita em perdão, acredita em redenção e não faltam casos de pessoas que foram perdoadas, pessoas que se redimiram a gente, outro dia, aqui mesmo, a gente, no documentário sobre o PCC, a gente estava falando do cara que mora lá em Santos, que era do PCC e hoje é um palestrante, ele se dedica a falar, a palestrar para jovens que... Empresário. É empresário, empresário bem-sucedido, agencia jogadores de futebol, e fala, explica. isso, para mim, está claro, ele se arrependeu do tempo que ele passou com o PCC. Agora, a Paula Tomaz e o Guilherme de Pádua nunca demonstraram qualquer tipo de arrependimento, nem na época do julgamento, nada, era uma coisa assim, quero me defender aqui para não pegar muito tempo de cadeia. E você, aquele negócio do... aquele negócio da Glória Pérez, do... do Gasola, falando, pode ter um assassino aqui do teu lado, não é a questão de pode ter um assassino arrependido do teu lado, pode ter um assassino que fez o crime, se safou com sete anos de prisão e está aí solto. Como... Ele se arrependeu, cara. Quem se arrependeu? Esse é o Guilherme de Pádua. Ah, claro. Tem um pedido de perdão e tudo mais. Como é que a gente vai julgar se o negócio é... Eu estou fazendo o meu julgar, o meu julgamento é insincero esse pedido de perdão dele, porque ele continua em holofote, cara, uma pessoa que nem ele, que fez o que ele fez, aquilo ali, desculpa, não tem perdão, não tem uma coisa... A Glória Pérez tem toda a razão de estar daquele jeito. Você vê ali as pessoas dando depoimento, elas são... Não conseguem se controlar na questão de... Porque está falando de uma perda, aquilo ali, perder um filho, perder um filho do jeito que... né? Que foi perdido ali e diariamente no Brasil milhares, centenas de pais perdem os filhos por... Que nem aquele rapaz que foi assassinado a troco de um celular em São Paulo, né? Por... A pessoa... Qual que é o arrependimento que esse cara vai ter no futuro, o cara que assassinou? Ah, eu não devia... Sabe, a vida humana é tratada de forma tão banal, os caras que mataram o Tim Lopes, colocaram ele num pneu, tocaram fogo, jogaram gasolina e tacaram fogo, né? O Brasil tem... O Brasil tem muito disso, não é... Não são, assim, assassinatos, olha, uma pessoa... Eu... A legítima defesa, isso e aquilo. Não, tem assassinatos brutais, é todo dia... Aquele caso daquele menino que foi arrastado no carro, lá no Rio de Janeiro, por bandidos... João Ed. Assim, é, o João Hélio... Não falta casos no Brasil de coisas assim que são inaceitáveis, na pior... A Suzane Stoffen. É, assim, a gente está lidando com... É, a Suzane Stoffen que volta e meia tem saídinha, inclusive saiu no Dia das Mães. O Brasil precisa de uma reforma grave no sistema judiciário, porque não dá para falar em perdão, falar em... falar em descanso para as familiares das vítimas do jeito que está. eu, graças a Deus, minha família, Deus me livre, nunca a gente foi vítima de nada muito violento, assim, tirando... Minha mãe foi assaltada, roubaram o celular e levaram, aquela covardia. Qual que é o arrependimento que tem um moleque, por exemplo, que assaltou a minha mãe, que empurrou uma senhora de 62 anos num paralelepípedo na rua? que arrependimento esse rapaz vai ter no futuro? Ah, não devia? Pode ser que cresça, mude alguma coisa na consciência e tenha um arrependimento lá na frente, mas é que nem o Gasola lá falou, a vontade que você tem, e isso é péssimo, esse tipo de sentimento que desperta, que você torna toda a sociedade marcada pela violência. Toda a sociedade está marcada pela violência. o Gasola ficou marcado para sempre pela violência, pelo desejo de entrar lá, que nem ele, ele mesmo fala de, ele viajou para Los Angeles para não estar no julgamento do Guilherme de Pado para não matar o cara, para não entrar lá no tribunal e cometer uma loucura. O que se fizesse, tem um filme sobre isso, um filme muito bom do, é do, é do, do Schumacher, o filme, do, do cara que fez, o cara que fez aqueles batmos ruins lá, como que é o nome dele? Joel Schumacher. Joel Schumacher. É bem a hora de fazer piada. O Joel Schumacher é o filme que, é, aquele filme que tem o pai que a filha foi estuprada e ele entra no tribunal e mata os estupradores da filha. A violência marca de um jeito, de um jeito que você nunca mais vai deixar de estar marcado pela violência. claro, você pode escolher, né, você pode escolher o perdão, você pode escolher acreditar na redenção e isso é bom, mas aquela mancha já se espalhou pela sociedade. Um crime espalha uma mancha que é muito difícil de apagar, de limpar aquela mancha. A partir do momento que se faz isso, no Brasil a gente tem ali toda uma parcela da população de intelectuais que estão na academia que colaboram para que essa mancha continue sendo espalhada, né? Eu vejo, eu vi muita gente comentando no Twitter, jornalistas, intelectuais, essa série é punitivista, essa série é preza pelo punitivismo, para mostrar, pelo maniqueísmo. Gente, punitivismo, tem um livro aqui que as pessoas da academia defendem. O livro se chama Manifesto para Abolir as Prisões. Editora Revan, que sei lá de onde é. Essa não é uma indicação do quarentena. Não, não é indicação. Uma desindicação. A prisão é injusta, ela ilude, mente e comete crimes. Se nem todo criminoso vai preso e se nem todo inocente fica solto, por que mantê-la? Sobretudo quando sabemos que seu uso nos aproxima da selvageria. Os que receiam a sua abolição mal percebem que defendê-la equivale a escavar um buraco. Por dentro, quanto mais fundo ele mais fica difícil é dele sair. Ela não é o mal necessário e a sua abolição não é utópica. Ao contrário, é a única saída civilizatória. Mediante sua abolição podemos viver em um mundo melhor. E essa é uma proposta que não pode ser adiada. É preciso acreditar. É mais do que isso. é preciso exigir a incondicional, integral e imediata a abolição de todas as prisões. Em que mundo essas pessoas vivem? Em que mundo essas pessoas vivem? Não prenderemos mais ninguém. Claro, o Brasil, o problema do Brasil aqui, segundo eles, é que nem todo criminoso vai preso. E isso é um problema. Isso é um problema gravíssimo. A gente tem um índice de resolução de homicídios no Brasil ridículo, ridículo. em São Paulo, chegou no auge ali por volta de 2003, 2004, com 65% de resolução de homicídios, porque eles estavam pegando gente que tinha muito homicídio cometido. Então, você prendia um, eu resolvia 20, 30 homicídios. Eu falei com, quando eu era repórter do Estadão, falei muito com o pessoal do DHPP em São Paulo, Departamento de Proteção à Pessoa. Enfim, é isso. A gente tem no Brasil um número absurdo de número de guerra civil, de assassinatos, mais um número absurdo de mortes no trânsito que também não são punidos. A pessoa pode estar bêbada, pode estar do jeito que for, com a intenção que for, e vai atropelar e não vai ser punida. A pessoa pode matar e ficar sete anos na prisão. Ah, é o primário. Ah, tem bons antecedentes. Na cadeia se comportou bem, fez faculdade. Ah, saí em seis, sete anos. Um assassino, seis, sete anos. Então, assim, eu acho que vai além disso, a questão dessa série. E a série, cinco horas ali, você vendo aquele espetáculo grotesco, você fica vendo, mostra as fotos da menina, mostra coisas que você, eu nunca tinha visto e gostaria de continuar sem ver. Você vê tudo aquilo e a... E isso, uma morte, né? Uma morte causou tudo aquilo em todas aquelas pessoas no entorno, na sociedade, é um clima totalmente de... aquela marca da violência, vingança, ódio, é muito difícil apagar isso. Então, se a sociedade não tiver uma resposta à altura, como que a gente vai exigir que outras pessoas... evitar que outras pessoas entrem nessa espiral de ódio? Bem, é isso que eu queria falar. Acho que falei até demais. Bom, então, a minha participação vai ser para falar um pouquinho a respeito da série propriamente dita, né? São cinco capítulos, está fazendo grande sucesso ali na HBO, eu acho que o sucesso tem muito a ver com essa onda de produtos true crime aí que a gente está tendo, né? Todo streaming aposta nisso, vai ter dois, três lançamentos aí todo ano que vão causar sensação, né? Porque, obviamente, existe um interesse por parte do público disso. E acho normal que uma boa parte da nossa audiência goste até desse tipo de série, porque é um gênero que está muito em voga e não começou aqui no Brasil, mas o Brasil tem importado isso, né? E acho que um caso recente que a gente teve, não é novidade também, não é nada que inventaram agora, mas um caso recente que a gente teve já nesse... no âmbito dos serviços de streaming e que eu acho que essa série se inspira bastante esteticamente é o caso Evandro, que é inspirado lá na série de podcasts e tal e é... Oi, Paulo. Sim. Sim? Ah, tá. E esteticamente essa série agora da Daniela Pérez, ela, para mim, está muito parecida esteticamente do que a gente viu no caso Evandro. E acho que não é muito diferente de outras coisas que tem por aí também. Eu não sou um consumidor ávido desse gênero, então eu não saberia fazer grandes comparações com outras aí que são... tem feito mais sucesso ou não, né? Há que eu assisti alguns anos atrás e que voltou a baila agora por conta de uma... não é um remake, porque é uma espécie de... é... é... uma... como é que chama quando eles fazem reconstituição, alguma coisa assim, aquela de Starcase, né? que voltou agora com atores interpretando a série original, né? Mas a série original é uma série que uma equipe documental entrava na casa lá do suspeito por um crime de morte, então ela tem um formato um pouco diferente dessa, né? Essa, portanto, ela segue esse... esse caminho que a gente está vendo assim com mais... é... está sendo mais comum da gente assistir, né? O que que é? É uma reconstituição com base em muitos depoimentos, né? Então você tem depoimentos principalmente da família, que é quem é a voz dominante nesse caso, né? A figura da Glória Pérez é a figura dominante na... na série, ela dá a maior parte dos depoimentos. Tem muita gente também da polícia que fala, tem gente da promotoria, né? Da assistência da acusação, como se fala, é... que são os promotores que se envolvem é... pra... em defesa da vítima nesse caso, né? Então a série é muito isso, muito ouvindo essas pessoas, né? É... Às vezes elas prendem muitos detalhes. Existe essa... esse recurso estético de fazer as reconstituições, assim, de um jeito... Não lá com o ator, né? Reconstituindo, mas a... Eles recriam, né? Cenas, assim. Então a pessoa tá falando, ah, tinha um matagal lá no recreio dos Bandeirantes, que é onde foi encontrado o corpo da Daniela Pérez. Então a série corta para um matagal, né? Ah, então o carro chegou naquela hora. Então tem imagem do carro chegando. Obviamente que não é o carro lá em 92, né? Um carro que foi... Agora foi refeito isso, de modo a... ambientar melhor o que tá acontecendo, né? Então ela tem esse mesmo formato dessas várias entrevistas, né? Desse foco em detalhes, muitas vezes, do que as pessoas estão rememorando. Um número grande de entrevistados, embora como o Paulo destacou bem, né? Isso é bem importante. É um discurso uníssono, né? Que essa série mostra. É só o discurso do lado da vítima. E eu não acho que seja necessariamente ruim. É perfeitamente aceitável que a série resolva ter falado mais a respeito de um lado só. Não ter dado tanto... Não ter tentado fazer um equilíbrio de discursar vamos ouvir o outro lado e pedir uma entrevista lá pro Guilherme de Padua, que é alguém que fala bastante. O ótimo ele tá aparecendo falando, né? Sobre isso. Não. A narrativa, ela vai se concentrar na versão da família, especialmente na versão da Glória Pérez, que tá fazendo, né? Rememorando tantos anos depois o que aconteceu, muito a partir do ponto de vista do que ela vivenciou. E aí tem outros elementos, né? Que dizem respeito a esse formato de série True Crime, assim. Um deles que particularmente me irrita como espectador é a trilha sonora, que é pontuada por violoncelo e violino, assim, né? Então, como eu assisti os episódios todos seguidos, né? Talvez quem assista mais pausadamente não sinta isso tanto, né? Mas eu que assisti os episódios seguidos, assim, de repente você tá com aquelas notas, assim, das cordas na cabeça, assim, você não sabe bem por quê, porque a série o tempo todo tá aquela música acentuando o tom dramático, né? É, dos relatos ali. Então a série é isso. A outra coisa, são cinco capítulos, né? Eu não sei honestamente se a série renderia, deveria ter rendido cinco capítulos. Não que o caso não tenha o seu nível de drama suficiente, né? O caso não tenha o seu apelo pra pedir por um conjunto de episódios. Mas porque talvez o número de... Assim, as situações relacionadas ao crime, à investigação e o que ocorreu, elas não são tão diversas, assim, né? Não houve um grande mistério, né? Você pode chamar de grande mistério é que havia versões conflituosas por parte dos dois criminosos ali que foram condenados, o Guilherme de Pado, a ex-mulher dele, a Paula Tomás, que deram versões diferentes ao longo do tempo e algumas vezes essas versões se contradiziam, né? Então houve um desconhecimento ali, se algum mistério foi esse, mas o que será que aconteceu? Foi mais perto do que ele tá falando ou mais perto do que ela tá falando ou não tem nada a ver com isso, né? Só que, spoiler, a investigação não esclarece isso, né? A investigação, apesar do rico conjunto de provas que a polícia conseguiu lá em 92 juntar na época, foi mais por inépcia dos criminosos do que propriamente por um grande trabalho de investigação, né? São criminosos que não se preocuparam muito, assim, até o que eles tentaram esconder ali, criar, né? A tese do crime premeditado, que foi uma tese que prevaleceu, é uma premeditação de coisas meio ridículas, assim, né? É, mas a série não explora muito isso, né? Até quando ela fala da placa, eu fiquei esperando que a... Ele, só explicando pros espectadores, logo no começo ali, eles já falam que a placa foi adulterada do carro do greve de Pádua. Isso. Aí eu fiquei esperando que aquilo tivesse um grande impacto, né? É, ele adultera a placa do carro dele, eu não lembro da letra qualquer, mas... Era L, ele transforma num O, né? Isso é um detalhe importante porque a testemunha que primeiro viu os carros lá próximos do local do crime, ela anotou as placas, né? Teve a felicidade de anotar as placas, achou... Isso eu achei bem impressionante. Era um comportamento meio estranho. Ele voltou pra anotar, né? Você não achou isso? Você faria isso? Mas tem a contextualização, né? A contextualização é aquelas pessoas moravam num condomínio que tinha sofrido assalto fazia tempo, e houve uma orientação aos moradores, ó, vamos ficar alerta e tal, então qualquer comportamento diferente e a gente tá de olho. E o morador foi lá, viu dois carros desconhecidos parados ali no meio da... na frente do Matagal numa rua escura e resolveu anotar a placa. Foi realmente uma coincidência que permitiu, talvez tenha sido a prova mais contundente da presença... Inclusive a associação da presença da Paula na cena do crime também foi por isso, porque ele viu duas pessoas dentro do carro, né? Isso, isso. E depois ele viu uma foto dela no jornal e falou, foi a mulher que eu vi no carro. E aí ele anota a placa com a letra O, né? Porque ela tinha sido adulterada. Mas assim, era uma coisa meio primária, porque ele pegou a letra L e fez algum tipo de adulteração, você não sabe como, você fez a lápis ou... Aquela placa amarela, acho que dá pra você usar fita isolante. É, fita isolante. Enfim, seja lá o que for, ele faz uma adulteração meio grosseira ali, mas assim, é meio ridículo, porque é o mesmo carro, né? Então a polícia bateu lá a informação do carro que saiu do estúdio da Globo, ou da produtora, se não me engano. O carro que saiu daquele estúdio, ah, é um Santana Azul placa, não sei o que, L555. Ah, não, mas tem um Santana Azul placa, não sei o que, O555. Não precisa de muito, né? Pra você imaginar que tem alguma coisa ali. Então, enfim, o caso não é, não tem um grande mistério, exceto as contradições ali do casal homicida. Mas isso não vai importar tanto ali pro desfecho da história, porque os dois vão ser condenados no fim das contas, né? Então, se um tá falando uma mentira, o outro, né, não contou a história inteira e tal, isso é indiferente, porque isso não tá, não é isso que vai alterar o desfecho dessa história, né? Então, assim, o caso em si, apesar do alto grau de drama que houve naqueles anos no país, e como isso reverberou, né? Porque imagine, né, uma atriz, no início da sua carreira, começando a fazer muito sucesso, novela das 8 anos 90, era assistida por, né, uma parte absurda da população brasileira, muito mais do que é hoje, inclusive. Então, o caso gerou uma comoção muito grande. Ainda depois, logo, o Paulo lembrou, né, logo a seguir a notícia da morte dela, nos dias seguintes, já veio a notícia, no dia seguinte, né, já veio a notícia de que havia outro ator envolvido. Então, evidentemente que isso causou uma grande comoção nacional. E vocês sabem como é que é isso, faz parte, eu acho, da alma latina, me perdoem aqui pela minha antropologia de botequim, né, mas, assim, é natural que esse tipo de situação dramática, ela gere uma comoção de modo que vai surgir gente interessada nisso que talvez não fosse fã da vítima, né, ou não assistisse tanto a novela, de repente tá lá, né, aquilo vira ali uma, 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 um drama do dia a dia, né. É só a gente lembrar de quando, é, morre alguma celebridade, né, celebridades que já foram-se, como de repente aquilo vira um caso comoção nacional e você tem fãs que aparecem de uma hora pra outra, né, eu lembro, caso clássico da morte do Ayrton Senna, né, morreu o Ayrton Senna, no dia seguinte a fã do Ayrton Senna, uma comoção enorme pelo, pelo país, não que não, que ele não fosse o ídolo que, né, fosse juntar um número grande de gente, mas, assim, a comoção aumenta, é, é explícito isso, e me parece que é isso, é uma coisa meio da, da latinidade, da, da, né, do nosso grau de dramaticidade dessas coisas. Claro que o caso tomou uma evidência grande, e talvez se a série tivesse se baseado nisso, ela até conseguisse dar uma contribuição um pouco melhor, assim, porque foi realmente aquilo que, imagine, o presidente Fernando Collor, é, ele, ele estava renunciando ao cargo, assim, foi um episódio político da primeira importância da redemocratização do Brasil, isso ficou em segundo plano no debate nacional devido a esse caso, isso não, não foi, é, isso é um fato, né, a gente tem memória disso, né, o caso realmente ganhou proporções muito grandes. No entanto, o que que a série faz? Como ela, ela, ela não tem como explorar, ou ela escolhe, não sei, né, explorar tanto esses detalhes ali da investigação, né, das descobertas, do que tinha, assim, a parte policial disso, né, ela vai por outro lado, então, e ela, ela se fia demais, e isso é a crítica que eu faço, na versão da Gloria Pérez, né, é claro, é difícil pra gente ver aqui e fazer, ah, vou fazer uma crítica à Gloria Pérez, a mulher que perdeu uma filha com 22 anos de forma brutal, né, a gente não faz ideia, quem não sofreu uma violência dessa não faz ideia do que seja a dor do que essa família sentiu. Então, por favor, longe de mim querer dizer, ah, pô, criticar a Gloria Pérez por isso, peraí, ela tem o direito dela de expurgar essa dor dela da maneira que ela puder fazer isso, né, eu tô criticando aqui o produto que eu assisti como espectador, né, e como espectador o que que eu vejo? Eu vejo a versão da Gloria, então a Gloria falando bastante a respeito daquilo, e que me parece que a intenção dela, que é uma das coisas que ela fala já no início, né, no primeiro depoimento que ela dá, é, eu resolvi contar essa história agora com determinado distanciamento porque eu gostaria que essa versão fosse a versão que prevalecesse, porque a versão lá dos anos 90 foi uma versão novelesca do que aconteceu. e ela tem uma crítica muito presente a essa versão novelesca, a imprensa, porque ela acredita que a imprensa cobriu aquilo de forma espetaculosa, o que vamos combinar, obviamente, foi isso que aconteceu, porque um caso dessa natureza, ele vai ser explorado pela imprensa das suas várias formas, né, um caso que envolve o mundo do espetáculo, um caso que envolve, perfeito, Paulo, ainda é isso, que envolve o mundo do espetáculo, com celebridades, com gente conhecida, tinha isso que a Bruna lembrou assim, se levantou essa hipótese, mas será que eles tinham um caso, se tinham um monte de fotos da novela, que mostravam os dois juntos, né, então assim, para a imprensa de fofoca, de celebridade, mesmo a grande imprensa que cobria o caso do ponto de vista jurídico, policial, esses detalhes, notícia ruim, vende, isso é uma coisa que a gente conhece no início da nossa profissão, então é evidente que aquele caso teve uma repercussão tal, e é claro que a família vai se sentir por muitas vezes incomodada com esse tipo de cobertura, vai se sentir provocada, vai demorar o seu luto para passar por ser uma história de celebridade, então é, são muitos elementos ali que perturbam a experiência que essa família, a experiência mais trágica possível que pode acontecer a alguém, né, perturbam a história dessa família, aí vem aí com esse intervalo de 30 anos, 30 e tantos anos, agora eu gostaria que a versão fosse contada do jeito que não foi contado lá nos anos 90, então opa, talvez venha aí alguma coisa diferente, mas o que que está diferente na verdade, onde que está tão diferente do que a gente lembra do que aconteceu, né, eu acho que a única questão é que prevalece, né, na série, é essa versão do que a Glória e a sua família entendem que foi o que aconteceu de fato, o problema é que ninguém vai saber o que aconteceu de fato exceto os envolvidos, isso os próprios promotores envolvidos no caso vão dizer depois, você quando vai o caso criminal, quando vai a julgamento, o que vai acontecer? Você vai ao júri e vai julgar em cima do conjunto de provas, as provas vão apontar algumas coisas que aconteceram, né, vamos por exemplo deixar muito claro que os dois estiveram, o Guilherme Lippado e a Paula Tomás estiveram no local do crime junto com a vítima, então tem um envolvimento óbvio, a condenação se dá em cima disso, a Paula Tomás nunca admitiu ter estado no local do crime, no entanto ela foi condenada por isso, porque havia provas que apontavam que era óbvio que ela estivesse naquele local, agora, qual versão prevalece? Quem discutiu com quem? Quem convidou quem para onde? Quem deu a facada? Que arma foi usada? Nem isso a investigação esclarece, porque obviamente é um conjunto limitado de provas, né, ninguém vai saber, até tem um promotor lá que fala no fim da série, olha, só quem vai saber, a gente só ia saber 100% se a gente entrasse na cabeça dos envolvidos e assistisse lá o que aconteceu no dia, né, e a Glória Pérez no entanto, ela, talvez até por força da ocupação que ela tem, da profissão dela, ela deseja, isso fica evidente para mim como espectador, que seja contada uma outra história, uma história da narrativa do ponto de vista da família e a série compra essa versão, né, não se preocupa em ouvir ninguém do outro lado, né, não tenta escutar nem os criminosos, nem os seus advogados, os seus representantes, quem quer que seja, ela base, fala só a respeito do ponto de vista da vítima e de quem tinha uma visão que compactuasse com isso, né, de novo, isso por si não é nenhum problema, mas é importante saber que o que você está assistindo a isso, está assistindo uma versão, né, uma versão abençoada ali com as bênçãos, com a assinatura da família e a presença da Glória não deixa isso escapar. Agora, onde que o que me incomoda? Me incomoda pelo seguinte, a crítica da Glória Pérez é muito em relação à espetacularização do caso, ora, é a filha dela que foi vitimada, eu posso imaginar a dificuldade que é você ter o nome da tua filha morta sendo colocada ali na conversa, né, e especulando se isso é aquilo, aquilo ou outro e tal, é evidente que sim. Agora, o que acontece? Então, a família vem trinta e tantos anos depois e fala, ah, vamos contar a nossa história, como que nós vamos contar essa história? Escrevendo o nosso depoimento? Escrevendo um livro? Não, a gente vai contar com uma equipe de produção de uma série documental. Essa equipe de produção vai ouvir a gente, vai ouvir muita gente envolvida e vai montar um produto audiovisual com uma narrativa própria e vai colocar isso como uma série de televisão. Peraí, se o teu problema era com a espetacularização do caso, o melhor jeito de você resolver isso, então, é criando uma nova série de televisão, né, e levando o caso de novo a ser discutido por um público muito amplo, pessoas que vão se interessar por isso, como poderia se interessar pela mesma coisa que fosse uma série de ficção, uma outra novela, né, e pior, pra mim, a pior parte do início que eu bato, a família o tempo todo critica ao criticar, e o Jones está coberto de razão quando ele fala, eu assino embaixo do que o Jones falou a respeito da, como a legislação brasileira nesse ponto é ultrapassada absolutamente inconsequente, né, em casos como esse, né, você vê, isso é um exemplo, né, dois homicidas que foram condenados e passaram muito pouco tempo na prisão, muito pouco tempo na prisão, né, então, é evidente que sim, a família ao longo da série se queixa muito do espaço que tiveram, principalmente o Guilherme de Pádua, não a Paula Tomás que ela ficou reclusa, né, desde que saiu da cadeia, mas o Guilherme de Pádua é alguém que aparece todos os anos na imprensa, falando do caso, dando a versão dele, é uma pessoa muito articulada, né, é um ator e tal, fala, eu ouvi depoimentos dele, não esses recentes agora, mas já, no longo da história eu lembro de ver ele dando entrevista e coisa assim, e a família se ressente muito disso, né, quer dizer, além do assassino ter saído, ter saído mais cedo da prisão do que se esperava, ainda virou uma pessoa que, né, tem lá o seu espaço, fala com a imprensa, tá na televisão, tem um público cativo, porque ele é um pastor de uma igreja, então, alguém que tá lá, né, conversando lá com uma comunidade, então, então eles se ressentem disso, de como a história parece uma história que esqueceu da vida, de uma vítima, porque afinal de contas a vítima não teve mais vida depois daquilo, então ela se interrompe ali aquela história, 92, no entanto, os assassinos permanecem aí com a memória viva, né, e talvez fosse diferente se eles tivessem passado os 19 anos na cadeia, talvez eles tivessem caído no esquecimento e talvez isso tivesse amainado o sentimento de injustiça dessa família, mas aí você volta e vai querer contar essa história 30 anos depois, e você vai fazer o que esse não dar o mesmo espaço para esses dois antagonistas dessa história se manifestarem, se não em novos depoimentos, mas com a história do que aconteceu lá nos anos 90, com as imagens, com os depoimentos que eles deram, com os argumentos, com tudo aqui. O Sabar, eu entendo o que você está falando, e outra coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, é que não é uma história em que prevaleceu a versão dos assassinos, não. Para a Glória Pérez, é, porque ela dá um depoimento no fim ali, que eu achei, assim, bem importante, fiquei um pouco impressionado até, que ela fala, que ela se incomoda com a repercussão que a imprensa, a imprensa séria, né, a imprensa dos jornais, e tal, não estou falando em revistas de fofoca, que a imprensa séria deu a, ao, 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 notícia da condenação, dizendo, é, saiu a condenação, no dia seguinte os jornais dizem, condenado o Guilherme de Pado a 19 anos de prisão, condenada a Paulo Tomás a 18 anos e 6 meses de prisão, e fim, não, e passaram 4 anos especulando versões, na opinião dela, falsas, que poderia ter acontecido na, naquele caso, tipo, ah, tinham os dois, um envolvimento, alguma coisa assim, a imprensa, a imprensa como um todo aí, teria passado 4 anos fazendo essas especulações, e quando vem a condenação, não, agora acabou o caso, mas veja, é, o que mais, assim, que era, era de se esperar que acontecesse, eu não sei, talvez, por eu ser uma pessoa da imprensa, eu entenda que o comportamento normal é esse, você, a justiça decidiu, a imprensa vai noticiar, os condenados vão para a cadeia, acabou a história, fim da história, ah, mas e os 4 anos que, que as revistas de fofoca passaram especulando, é, assim, não existe uma, uma reparação a isso, infelizmente, você não pode imaginar que agora essas revistas vão passar outros 4 anos, falando exatamente a mesma coisa, e não viu, a gente passou 4 anos especulando, mas na verdade, o que a justiça decidiu foram essas coisas, isso é da natureza, da injustiça do caso, a vítima é vítima em inúmeros aspectos, um deles é esse, ela não vai ter a sua versão amplificada ou vida, porque ela não está viva, ao passo que os criminosos conseguiam criar novas versões, mudava a defesa, a defesa mudava os argumentos, é da natureza do caso jurídico, e ora, aí nós chegamos com essa realidade e vamos transformar isso num produto de true crime, que faz exatamente esse tipo de especulação, que pega você que está em casa e que há 30 anos não ouvia falar nessa história, vai falar, vem assistir isso aqui, olha que caso interessante que aconteceu, lembra do que aconteceu em 92? Ah, você assiste, você tem muita, você se sente triste pelo que aconteceu com a família, obviamente, você entende a brutalidade desse crime, eu fiquei que nem o Paulo Pozonoff assistindo o primeiro ao capítulo, eu assisti e falei, nossa, acabou o meu dia, me estima mal, me estima mal de ficar vendo o Gasola lembrando daquilo, era marido dela, lembrando do dia que ele encontrou o corpo da mulher morta dele aos 22 anos de idade, o que que isso faz na vida da pessoa, o tamanho do trauma, e relembrar isso é reviver o trauma. E no final da série, acho que a prima dela pega roupas, ah, Paulo, exatamente, o capítulo final, a prima, que era muito ligada à Daniela, vai mostrar qual que é a novidade, ah, a novidade é isso aqui, ó, é uma sacola com a polícia, a polícia devolveu as roupas que a Daniela usava no dia do crime numa sacola e nós nunca abrimos essa sacola. Vamos abrir na frente das câmeras e mostrar a blusa dela com 12 estocadas, 12 furos no peito. Pelo amor de Deus, sabe? Eu não quero criticar a família, honestamente, a família tem o direito de ter a reação que deve ter. Se eu estou entendendo certo o que você está querendo dizer assim, para quê? Eu estou me sentindo assim, você quer relembrar esse caso desse jeito? É. Atrair lá um público que está adormecido nessa história, falar, ó, vem aqui o cara, vamos lembrar de quem era o Daniela, mas vamos lembrar de quem era o Guilherme, vamos lembrar de quem era a Paula, vamos lembrar de como a polícia quase estragou tudo, porque não tinha, imagina aquela cena do crime, vai todo mundo lá na cena do crime, pisa em cima das coisas, tropeça na chave, só não pisa no cadáver praticamente, né? Então, tem componentes disso, agora, a série não vai por aí, não vai questionar, ela não questiona o comportamento da polícia, né? Questiona um delegado de uma delegacia que se envolveu, né? Aí, houve lá pessoas, não entendo bem, né? A escritora, né? A Sônia Abrão, a Sônia Abrão, a Glória Maria, a Glória Maria, repórter da TV Globo, qual é a contribuição que dá o depoimento dela? É só porque ela entrevistou o Guilherme de Palavra, mas a Sônia Abrão foi ótimo, você tem lembrado, nem me toquei disso, mas é verdade, é uma pessoa que, assim, a gente associa a essa espetacularização de polícia tragédia. E junte-se a isso, a estética da reconstituição do crime, a musiquinha dramática, o que você tem? Você tem a espetacularização do crime all over again. Eu gostaria de me retificar aqui e dizer que pela segunda vez estou me arrependendo no dia, agora voltei a me arrepender de ter passado cinco horas assistindo a isso. Então, assim, desculpem, eu me alonguei muito, a série pode ser muito boa para quem gosta de policial, você gosta dessas coisas, eu curto isso, pessoal, desculpa, quem gosta, quem gosta desse gênio true crime, assim, está cheio disso hoje, podcast, tem essas séries e tal, você pode gostar mais de uma do que da outra, o caso em si tem um apelo para isso, mas é isso, é isso, em termos da reparação histórica do caso, em termos de debater o sistema jurídico, criminal, prisional brasileiro, não vai fazer qualquer contribuição, vai ser um caso de comoção, você vai sentir raiva dos assassinos, você vai se sentir triste pela família, você vai pensar o que teria sido a vida dessa menina, né, o que teria acontecido com ela, é isso, e você vai desligar a televisão e vai voltar a comer os seus sucrilhos e seja lá o que for e, assim, espero que para a família isso sirva, ah, nossa, que bom, espero que eles descansem, juro, juro por Deus, espero que eles descansem, espero que isso seja positivo para eles, se fosse comigo, eu não ia ficar satisfeito. É, mais alguém que falou alguma coisa ou a gente vai para as recomendações? Podemos ir para as recomendações, né? Então, vamos lá, bem, posso começar? Porque a gente já, que a minha, é, como é que a gente fala? Desindicação. Desindicação. É, vai ser nesse, nesse mundo, no mundo policial, digamos assim, mas não no mundo do drama real, mas no mundo da comédia que é um drama real. É, cara, eu, por algum motivo, não é por algum motivo, Antônio Tabet é um nome que está aí em evidência, dialogando, discutindo com o presidente e tal, aí ontem eu falei assim, ah, vamos ver o que que é, tem um filme do Antônio Tabet, que biloco, para quem conhece as, a internet das antigas, Porta dos Fundos, para quem conhece desse, dessa gig, é, e, ele tem um filme que é o Capitão Peçanha, contra o animal, é, e eu peguei assim, bem, vamos ver, né, vamos ver, para criticar, como o Jones disse, para criticar com propriedade, e eu vi lá, uma hora e meia, e o que eu tenho a dizer a vocês é, bem, primeiro não veja, é, se você puder, né, não perder esse tempo na sua vida, não veja. Acho que todo mundo vai poder, Paulo. É, e assim, o que eu fiquei meio espantado, que a gente também, eu vou falar bem rapidinho, é que assim, o texto do, não é ruim, mas alguém, chegou um dia, o Antônio Tabet, falou assim, cara, você é um bom ator, e ele acreditou. Então, cara, o texto é bom, mas o timing das piagens, a chegada enganou ele, é todo errado, o timing das piagens, como é que fala isso em português, você que é ator, você que é brasileiro, você que é brasileiro, da piada, como é que fala isso, não sei, a vida, o punk, o velho, o velho bom contar a piada, em português, isso é punching, punch, line, não, assim, e o pior de tudo, é que assim, a história não é ruim, o texto não é ruim, mas o produto final, porque é um texto que precisa muito de timing, que tem muita piada seguida, as piadas vão repetir, não são exatamente ruins, enfim, um negócio de exame. O roteirista até conseguiu entregar um trabalhinho decente, daí o Tabet foi lá, e conseguiu estragar. Ele escreveu, inclusive, então vou elogiar isso, mas sabe aquele bolo betumado, que você come, que está com fome? É meio assim, cara, eu assisti cinco minutos desse filme, foi o suficiente para eu largar. Eu tenho uma tolerância maior para a comédia, eu acho ruim, do que você... Pode ser, não, é bem ruim esse filme, então eu fiquei pensando assim... Esse é um filme bom, eu recomendo esse filme, eu recomendo esse filme, na verdade, eu recomendo, sabe quando você tem uma pessoa que... Qual é o nome do filme? Você não gosta dela? Capitão, Capitão Peçanha, eu não gosto da pessoa, você, assim, a pessoa chega e te pede uma recomendação, é uma pessoa chata, você fala, pô, Capitão Peçanha aí na Amazon, assiste muito bom, o ator principal é um gênio. Eu lembrei, eu queria recomendar esse filme para as pessoas que falam assim, ah, não, quando você critica alguém, não, essa pessoa faz melhor, não sei o quê, isso é outra coisa que eu acho que... Parem de fazer essa crítica, tipo, ah, não gostou, vai lá e faz você, porque normalmente não vai fazer bem, então... Pois é. Não gostou, só não goste mesmo, não precisa querer fazer melhor, Esse filme é um pouco prova disso. Isso, esse filme, o melhor que ele faria nesse caso era não fazer nada, levar assim, tipo, a pessoa fala, pô, se não gostou do que eu fiz, faz melhor, daí ele podia pensar, não vou fazer nada, e daí ele teria sido feito uma coisa muito boa. Já fez melhor. É, já fez melhor. Então, essa é a minha desindicação. Muito bem. Tem só isso ou tem indicação também? Não, só isso. Então tá. Jones, já que você tá, quer fazer a tua indicação? Eu vou desindicar o Peçanha também. Assisti cinco minutos de filme. Não assisti, mas vou desindicar. Não assisti, mas a minha filha do meio assistiu. Não, mas eu lembro, eu lembro que quando eu comecei a assistir o filme, assim, era, sabe, que nem às vezes você tá procurando uma comédia, dessas, estilo fim de noite, que não vai te, não vai acrescentar nada, mas também não vai te irritar, vai ser assim, ok, né? Tipo, né? Ok. No filme é uma agenda, né? É, né? Português, deixa aí. Aí você começa a assistir lá. Eu peguei porque tava em destaque lá na Amazon, né? Daí eu fui, ah, vou ver. Cara, cinco minutos, aqueles cinco minutos me irritaram eu ter perdido aqueles cinco minutos. Eu não tinha perdido aqueles cinco minutos na minha vida. Já que você tá falando dos cinco minutos, tem um detalhe que eu não contei, que em cinco minutos você entende, já sabe a resolução do filme inteiro. É a primeira cena, na primeira cena, se você tiver... então tudo bem ver cinco minutos só, o Jones tá certo. Por isso, vamos, recomendo, olha, cinco minutos do filme. Eu recomendo, eu recomendo pra todo mundo que não goste de mim, que assista ao filme, só pra provar que eu estou errado. Aí a pessoa vai lá e assiste. A série vai ter aquela audiência, explodindo lá, a desindicação do Jones. Não é série, é só filme. É só filme, desculpa. Não dá ideia. Se fosse série, daí tinha que prender. Aí eu me matava. Não, se fosse série, daí tinha que ser sete anos, no mínimo ali. E aí, Bruna? Eu também tava procurando um negócio meio levezinho, e aí... Lembrei de que era desse vídeo. Você assistiu o Peçanha? É. E afirar o Peçanha de novo. Não, sério? Hã? Sério? Eu assisti o Peçanha, eu não indico, não, brincadeira. Não, o Paulo tinha me indicado o Ted Lasso, mas eu ainda não consegui ver, é uma coisa que tá na minha lista pra ver, inclusive, é uma indicação que você podia ter feito. Não sei se você já fez no último. Faz essa indicação que eu quero ver, Paulo, eu não assisti ainda. Eu confio mais na sua indicação do que na desindicação do Evandro, que não gostou dessa série. Cara, assistam o Ted Lasso. Eu estou na segunda temporada, e melhora, é bom, é bom, é bom. E tem um monte de piada de tiozão. E tem umas piadas que até a gente não entende por causa das referências culturais, mas tem um monte de piada de tiozão. Porque fala de futebol, né? O Júri é o roteirista. Eu ia falar, eu ia recomendar pra que todos os atleticanos, que eu torço o Atlético Paranaense, fossem ao estádio, torcer na Libertadores, mas quando sair o podcast, já vai ter passado o jogo. É o jogo contra o Estudiantes, que vai ser nessa quinta, a gente está gravando na quarta, e quando você estiver assistindo, terá sido na quinta, dois dias, né? Porque sair esse podcast, saiu no sábado. Então, você vai poder tirar a sábado, e falar, teu time perdeu, ou vai poder, assim, falar, nossa, teu time ganhou, goleou. O jogo não é em Buenos Aires? Não, é aqui o primeiro. Achei que você ia fazer a sua piadinha. É, a gente vai jogar contra o Estudiantes, que é um time muito dedicado, que estuda muito. Bom, deixa eu fazer a minha indicação aqui, então, né? Por favor. Algo que você tem essa pessoa que já assistiu, e eu lembrei muito da Sessão da Tarde, vi dublado mesmo pra lembrar da Sessão da Tarde, que é Karate Kid, o original, lá de 84. Muito bom. Para que ainda reassistir, é uma coisa que vale a pena. Só porque os caras falam, no documentário, que o cara estava levando os netos, né? Para assistir Karate Kid lá no... Pô, e acho que foi... Eu acho que eu fiquei criada por isso. Mas deixa eu perguntar, você acha que o Daniel Sun é o mocinho ou é o vilão da história? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Essa é uma questão profunda, essa é filosófica, essa questão. É. Agora, agora você acabou de plantar a sementinha na cabeça dela. Você assistiu a série Karate Kid? Não. Cobra Kai. É, Cobra Kai. Você tem que assistir a série Cobra Kai, que daí você vai mudar um pouco a tua opinião. Vai ficar meio... Essas linhas vão ficar meio... Não, mas a Cobra Kai é bem legal. A primeira vez que eu fiquei sabendo dessa teoria, e eu realmente acho que ela faz sentido, é com o How I Met Your Mother, que o... O Daniel Sun é o vilão da história. Não, vou preservar a memória da minha infância. Não vou ver. A história do Daniel Sun é que nem o Caverna do Dragão, né? Que a teoria lá é que o Mestre dos Magos é o vilão da história e que tava prendendo, confundindo a... Cara, mas o Mestre dos Magos, mesmo que ele não seja o vilão da história, ele é um baita do... Desgraçado, é um desgraçado. Karate Kid, então. Mas você só viu o primeiro, não viu os outros ainda. Só vi o primeiro. Sabe que tem uma vencedora do Oscar, Karate Kid 4, é o 4 da R. Swank. Ah, mas aí eu já acho meio... Nada a ver. Mas uma coisa, essa, Bruno, você há de concordar. Tudo bem ter essa teoria de que o vilão é o Daniel Sun, é uma boa teoria, mas mesmo que você não ache que isso seja realista, você vai concordar que ele é um pé no saco, vai. Assim, qual... Me explica qual é a razão da Elizabeth Shul, a personagem dela, não vou lembrar do nome, se interessar por um cara daquele. É verdade. Qual o valor ele demonstrou. Ele tem uma calói. Ele tem uma calói. Não tem amigo, não tem interesse, não é bom no Karatek ainda. Então... Não, é. O cara que tá treinando lá há anos, vai lá e pede do cara que faz um golpe que é ilegal no Karatek. Não tem que querer destruir. É um golpe de golpe ilegal no Karatek. Aqui, todos nós somos do time contra o Daniel Sun. Muito bem. A gente da cobra cai. Eu vou fazer uma recomendação. Eu tava em dúvida em fazer essa recomendação, mas o fato é que eu ando assistindo as mesmas coisas. Então, séries que ficam se prolongando e tal, não dá tempo de ver muita coisa nova. Mas eu não fiz essa recomendação ainda. Eu só vou pegar carona numa recomendação que o Evandro fez, que é da série Barry, da HBO. E eu sei que o Evandro se derreteu pela série. Ele fala da série como se fosse uma das melhores coisas já feitas e tal. Eu não sei se eu chegaria a tanto. Não, não é. Não sei se eu chegaria a tanto. É legal a série. Mas essa série tem um... E eu lembrei dela. Eu tava até indo... Eu ia fazer outra recomendação, mas eu vou deixar pra outro dia, que eu posso fazer também. Mas é que eu lembrei da Bruna. Quando ela falou, ah, eu tava procurando uma coisa leve. Mas foi exatamente isso. Aqui em casa, a gente tava procurando, ah, vamos pegar uma série mais leve, uma comedinha, uma coisa mais rápida, de capítulos menores e tal. E aí a gente ouviu, teve a recomendação do Evandro e teve outros amigos que acabaram falando também dessa série. É uma série que conta, acho que o Evandro já falou, mas porque não lembra, conta a história de um assassino... Como é que é? Profissional. Profissional, né? Um cara, matador profissional, que tá meio desludido da vida, tá meio depressivo, e aí ele casualmente vai matar alguém que é um cara que faz um curso de teatro, que tá fazendo um curso de teatro, e ele se envolve com aquele pessoal do curso de teatro e resolve que a vida dele é virar ator lá de teatro de quinta categoria, assim. Ou sinopse. É, e é uma sinopse meio... Assim, pode ser tudo, pode ser nada, sinopse, né? Pode ser uma porcaria completa também. E assim, o barato, por que que eu tô recomendando a série no fim das contas, assim? Ah, pode... Você vai assistir a primeira temporada, talvez ela te pareça... Ah, tá, ok. Uma série apenas ok. A questão com isso é que existe uma genialidade ali na... E aí que eu acho que o Evandro se derrete, que eu assino embaixo, que é na evolução do personagem, de um personagem que tá ali tentando buscar a redenção e as forças ocultas impedem que ele consiga. Mas o que acontece na prática é que você começa a ver uma série que parece uma sitcom leve, sabe? Ok. As piadas não são as melhores piadas de todas, mas ok, tá bom. Ok, vamos lá. E quando você termina a primeira temporada e começa a segunda, que é onde eu estacionei agora, são três temporadas que estão disponíveis, o negócio vira outra coisa. Vira completamente... Vira o Breaking Bad. Não é o Breaking Bad, mas é esse drama, essa coisa do cara não conseguir deixar de ser o assassino, porque as forças que prendem ele não permitem que ele só vá viver o sonho dele de ser um ator ruim. Isso começa a dominar a vida do cara e aí vira outra coisa. E claro, tem muito elemento absurdo, outros personagens e tal. Não é aquela série leve que eu esperava lá. Então a gente foi e falou, não, tá bem legal, mas não sei se é esse o espírito do que eu queria ficar assistindo aqui, sabe? Mas você gostou disso? Sim, é bom. Eu acho que você não vai gostar do Ted Lasso. O Ted Lasso dizem que é bonzinho, mas então, eu tava procurando uma coisa mais leve, eu gosto também às vezes. O Ted Lasso é bem mais leve. Sabe? Às vezes eu só quero tranquilo. Tanto que eu fui ver outras coisas depois, em paralelo, que eu falo... É, o Barry, quando chegou nessa parte aí, eu achei legal, bacana. Não achei toda aquela... Eu achei assim, tipo, ok, uma boa sacada, mas série genial é o Larry Dade, o Curb Your Enthusiasm. Isso é uma série genial, né? O Barry é bem feito, ok, o roteiro, mas não é aquilo que o Evandro falou lá, que era tudo aquilo. É, o Evandro já tá mais emocionado, mas eu recomendo. Tá emocionado. De qualquer maneira, quem gosta, quem tá assim, se você tá... Veja, eu fui atrás de uma coisa leve. Ah, eu podia ser o Ted Lasso, talvez, não vou ver, vou sentir. não é nada disso. É um negócio que vai... Puta, vai quebrar tuas pernas lá no meio. Vai ficando pior. Vai ficando pesado, esquisito. Mas tem um episódio muito bom, né? Que eles estão encenando o Mark... Tem vários episódios. É muito bem escrito, assim. É, esse episódio é muito legal, porque, né, o cara, ali no meio, ele precisa fazer uma reflexão, né? Que ele nunca tinha feito, né? É. Fala de alma, né? Isso eu acho. Eu acho que fica... Ela vai se aprofundando. E o Bill Hader, que é o cara, que é o personagem principal, o Barry, que foi quem criou a série, que é um cara que veio do Saturday Night Live, um comediante, que eu adoro ele. No início, você fala assim, ah, tá, ok. É um papel de comédia, né? Então, o cara tá ali se esforçando. Fica meio esquisito, até você não compra muito a ideia. Ah, esse cara é um assassino profissional, não parece. Mas ele também não parece um ator amador, assim. E aí, ele vai revelando outra coisa ali no meio, sabe? Que é esse troço da... de você não conseguir se livrar, não conseguir a redenção, é esse tema aí tão caro ao Paulo Pozzonoff. Então, beleza, pessoal. Nos redimimos por hoje? Nos redimimos. E deixar um recadinho aqui, você que gostou do programa, deixe seu like, seu joinha, porque daí o nosso programa ganha mais engajamento, compartilhe. Comente. Comente. Se você não gostou, comente, deixe seu like também. Mas eu adorei odiar. É bom. Ah, se não... Eu vou... Ah, assisti vocês, que falaram muito de Rosélia, vocês estão tudo malucos. Pode deixar também, a gente, né? Não tem snowflake aqui, a gente aceita as críticas e cresce com as críticas. Não tem snowflake, aí você já foi longe demais, mas tudo bem. Daí, mais um ou outro, um ou outro, talvez, ali. Não sabemos a quem estamos nos referindo. Não vou dizer quem. Não vou dizer nomes, né? Tá bom. Pode ser muita gente. Pode ser muita gente. Daí o... E assine a Gazeta do Povo, porque daí, se você... Assinando a Gazeta do Povo, você garante que esse programa quer estar disponível gratuitamente lá no YouTube. Continue, porque a gente precisa ser pago para ficar assistindo certos programas aí, que é complicadinho. Vai ser a coluna que o Paulo se arrependeu e desarrependeu. E o Sabag, o Sabag não. Agora você vai... Agora você vai assinar a Gazeta do Povo mesmo. O gato do Sabag precisou tirar o siso. Custou uma grana... É uma grana preta. Não é? Se você quer que o gato do Sabag continue sendo tratado, assine a Gazeta do Povo, senão ele vai jogar na... Homem da saúde do Django. É. Vai lá, vai jogar na rua o gato. Escuta, o Paulo vai deixar aqui, ele é o nosso produtor, a mente criativa por trás do Quarentena Cult, é o Paulo Pozonoff, ele vai deixar o QR Code para você entrar na nossa página de assinaturas. Vai ter o link aqui na descrição. Procure o link se você está escutando a gente em outro lugar, que não o canal do YouTube da Gazeta. Procure, vai ter o link. Ou se você é mais velha guarda, assinaturas.gazetadopovo.com.br. Você é mais velha guarda ainda. mandou uma cartinha. Escuta, 99 centavos no primeiro mês para você... Manda um fax. Você ter uma experiência como assinante da Gazeta, se você não gostar, você cancela, a amizade continua a mesma, mas aí você vai ter acesso a esse texto do Paulo. falou aí que ele escreveu e se arrependeu e daí se reconsiderou. Talvez amanhã ele escreva ou depois um outro texto revendo a experiência dele, mas seja lá o que for, você só consegue ler se você for assinante da Gazeta. Assim como as reportagens escritas pela Bruna com Marcheschi na Editoria Ideias, também só assinantes para assinantes da Gazeta, que o Jones escreve também. Então, por favor, se tornar, considera se tornar assinante da Gazeta, e se não, se você ainda está pensando na vida e tal, continue conosco aqui no Quarentena Cult. Mais um recado? Mais um recado. Se você, pô, estou sem grana, 99 centavos, pô, é o preço de uma paçoca, não vou conseguir, já gastei esse mês nos 99, estou com a paçoca, estou quebradão aí, faz o seguinte, vai lá em gazetadopovo.com.br barra newsletters e daí assina a newsletter de ideias. Newsletters, isso aí. É, daí você recebe lá, você não vai poder entrar nas matérias, mas recebe a newsletter. É, assina a minha newsletter também, do Pozonof. Isso, do Pozonof, a Visões de Mundo, são várias newsletters que você pode se inscrever, das várias áreas de cobertura da Gazeta, e assim, com o jeito Gazeta de fazer jornalismo. Isso você não vai encontrar em outro lugar. O jeito da Gazeta de fazer jornalismo é único. Então, dá uma olhada lá, nas sinas, se você não quiser, assina as newsletters que vão chegar de graça para você e você vê o que que a gente anda produzindo aqui. É, ideias eu e a Bruna fazemos as newsletters, vocês vão gostar. Só o material. assinem, assinem, assinem. Beleza? Quem não assinou, assina uma vez, quem já assinou, assina de novo. Dá de presente para alguém. Isso. Isso. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Até a semana que vem. Até mais. Valeu. Até a semana que vem. Valeu, gente. tchau, 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 tchau.